Seu melhor repertório do Brasil E que você é só passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar de seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar de seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Eu sei que você beija ela Mas o beijo dela só se encaixa com o meu E você tá com ela Só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém Que eu sou o dezinho e você é o rabisco E que você é só passatempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar de seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar de seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar raciocina Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim